De volta com o nosso ITN especial do aniversário de 159 anos da Rainha da Borborema. Brigadão pela sua audiência nessa noite tão especial para a nossa cidade. E agora o nosso assunto é educação, porque Campina Grande tem importantes instituições de ensino que ajudam a formar centenas de profissionais todos os anos. É o que a gente confere agora na reportagem de Renata Fabrício com imagens de Edicélio Barros. A produção foi feita por Hélida Matos. Pioneira, sempre na vanguarda. E na produção do conhecimento, Campina forma pensadores, cientistas, médicos e tecnologia. Aqui na UFCG, que começou sua história na década de 50, está o primeiro laboratório 5G do Nordeste. Isso mesmo, o primeiro do Nordeste. A UFCG tem um histórico de desenvolvimento de tecnologia, de tecnologia, informação e comunicação, na parte de engenharia e computação. E esse histórico fez com que grandes parceiros da indústria de telecomunicação e tecnologia buscassem a UFCG para fazer experimentos, pesquisa e desenvolvimento e inovação na área de 5G lá antigamente em 2019, faz um tempinho já. E por que eles trouxeram isso? Porque a UFCG entrega resultado. A gente tem um corpo técnico muito qualificado. Então, eles apostaram na UFCG em Campina Grande para implantar o primeiro laboratório 5G da região Nordeste. Nesse laboratório de Smart Factory, os robôs são acionados remotamente. Um trabalho que vai direto para a indústria e, claro, para a mão das pessoas. A partir dessa implantação, se começou a desenvolver pesquisas, produtos, serviços, etc. Para a comunidade em geral, não apenas para essas empresas. Isso resultou em diversas novas aplicações de 5G. Então, a gente explora tanta parte de conectividade 5G que beneficia as pessoas no dia a dia. Ou seja, a gente desenvolve tecnologias que permitem você acessar serviços, aplicativos no seu celular. Ao mesmo tempo que a gente explora tecnologias que vão viabilizar a implantação da indústria 4.0 ou até o que o pessoal fala já da indústria 5.0. E como é isso? A gente está explorando como é que a tecnologia 5G pode habilitar novas aplicações, no desenvolvimento de novos produtos na indústria, no chão de fábrica. Ou seja, como é que a conectividade pode permitir, por exemplo, que a inteligência artificial que está na internet seja aplicada na indústria. O parque tecnológico mais produção de inovação. Um dos primeiros parques tecnológicos do país tem quase 40 anos. E hoje, cerca de 500 projetos de mais de 100 empresas fazem parte desse ecossistema. A gente é um ambiente de inovação e de tecnologia em Campina Grande, mas que a gente desenvolve projetos tanto para Paraíba como para várias partes do Brasil e também para o mundo. A gente desenvolve projetos de pesquisas de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, com as universidades. A gente tem startups que são empresas de bases tecnológicas que estão residentes conosco aqui dentro da estrutura do parque. A gente tem startups que estão virtualmente e trabalham conosco. A gente tem empresas de bases tecnológicas de grande porte, como Motorola, Huawei, HP, que são essas grandes empresas de tecnologia que desenvolvem projetos conosco. Uma das tecnologias em teste é essa esteira que separa produtos de hortifruti de acordo com o tempo de cada alimento. Mas para Campina Grande, nesse aniversário, será que tem presente? A gente vai começar agora a construção de um centro de inovação que a gente aprovou durante a pandemia. E esse projeto é um prédio de um centro de inovação, porque a nossa estrutura aqui já está toda preenchida. Então, vai ser aqui na nossa área, vai ser um ambiente que a gente vai convergir todas as instituições do ecossistema de ciência e tecnologia de Campina Grande. E a gente vai ter um espaço maior para acolher novos projetos também para a nossa estrutura. A gente aprovou um projeto lá no prédio do antigo fórum, no centro da cidade. Nessa parceria com o Tribunal de Justiça, o prédio foi cedido para a gente. E a gente vai fazer um grande shopping cultural de economia criativa e de inovação e de tecnologia no centro da cidade. Numa parceria, Governo do Estado, Fundação Parque Tecnológico, Tribunal de Justiça da Paraíba. E a gente está trazendo uma metodologia bem legal de um projeto de Pernambuco, do pessoal do Porto Social, que é no centro de Recife, atrelado ao Porto Digital. A gente vai implantar em Campina Grande uma rota tecnológica, em que a gente vai ter um ônibus elétrico fazendo a rota entre as instituições, passando nas instituições de ciência e tecnologia. Na linha do tempo da produção de conhecimento, Campina foi além. Com vocação para o trabalho e sua visão para o desenvolvimento, a Unifacisa faz parte do seleto grupo das 5% mais conceituadas instituições de ensino superior do Brasil. Hoje, com 16 cursos, forma anualmente 240 médicos. E conjuntamente com a Fundação Pedro Américo, impacta a vida de milhares de pessoas através dos serviços filantrópicos, prestados pela clínica, escola e hospital de ensino e laboratórios de pesquisa. O HELP, o mais moderno do Nordeste. Pioneira e única instituição de Campina Grande na formação de pilotos e profissionais da aviação civil, a ESAQ é a única escola superior de aviação civil na região, com curso homologado para piloto de linhas aéreas. Até brinco, às vezes eu vou visitar um instituto, uma empresa fora, aqui de Campina Grande. Eu sempre pergunto, eu aposto que tem alguém de Campina Grande aqui. 99% das vezes tem, né? Não 100%, às vezes falha uma vez ou outra, mas quase sempre tem alguém de Campina Grande. Isso mostra a capacidade da gente de gerar talentos, exportar esses talentos também ficam em Campina Grande. Conhecimento que compartilhado se transforma e retorna para a sociedade em forma de serviços. Na internet que você usa, nas coisas que você compra, na saúde que você tem. Na vida dos campinenses, dos paraibanos, dos brasileiros, tem sempre um pouco de conhecimento produzido em Campina Grande. Muito bom, eu tenho muito orgulho, Felipe, de ter me formado em duas instituições aqui da nossa cidade. Uma delas em comunicação social na nossa querida UEPB. Muito bom, e eu também tenho muito orgulho, Pauli, de ter sido um dos alunos da segunda turma de comunicação social, com ênfase em educomunicação, da Universidade Federal aqui de Campina Grande, a nossa querida UFCG.